O ABC é bipolar, toma de 7 do Flamengo, bota 9, aí toma de 1, bota 3 no América, aí vai jogar de novo, toma de 2, é bipolar, humor, humor... A palavra pra isso é oscilação, né? É, eu brinco com a questão mental de bipolaridade, porque o bipolar, você sabe, bipolar o cara tá aqui rindo, fecha a cara e dá um tino em você, é uma loucura, eu brinco dessa maneira, porque é muito oscilante o ABC, é muito... Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, porra, tem que ficar bem o tempo inteiro. Tem que ter pelo menos um padrão médio, um padrão médio de jogo, né? Mas não teve padrão médio de jogo lá no estado de Marisão, na cidade de Sousa, né, o jogo 10 pela 13ª rodada... Aí eu fiz o jogo, foi horrível. E perdeu por 2 a 0, Arthur e Rodrigo fizeram os gols do time paraibano. Com o resultado, o Alvinegro permaneceu com 25 pontos ganhos e segue na liderança isolada do grupo A3. Na próxima rodada, a última da primeira fase, o ABC vai enfrentar o 13, que também tá eliminado às 15 horas no Frasqueirão. Não deve vir ninguém desse tempo. Não deve vir ninguém, tá eliminado o 13? Tá eliminado. Ah, eu não confiei. Levou o empate ontem, nos últimos minutos, e aí acabou praticamente fora. Então entrou o Atlético. Entrou o Atlético e Sousa na briga. Na briga, exato. Jogando, jogando, na última rodada. Eles se enfrentam, né? Lá em Atlético, lá no Ceará. Lá no Ceará, no confronto direto em Horizonte. Em Horizonte. Eita. Agora, a boa notícia... Nossa Senhora. Só pra mim... Tô ligando aqui pro WhatsApp da rádio. Gente, a boa notícia é que o Alisson vai ficar no ABC até o final do Brasileirão. Tive contato hoje com pessoas da diretoria e o pessoal me falou que hoje ele assina um novo contrato até o final da série. Será que no mata-mata a gente vai poder ver? A gente vai poder ver o quê no cara? O Alisson e Negueba? Será que finalmente o Moacir Júnior vai ter a chance de botar esse ataque em campo? A lesão do Negueba foi séria. Será que joga já no próximo? O Negueba foi séria. Não, eu digo assim pelo tempo de tratamento, né? Será que já volta? Já daria pra voltar? Acho que dá pra fazer uma corridinha com ele no próximo jogo pra ele se adaptar, né? Pra ele chegar no primeiro jogo do mata-mata sem estar com o ritmo de jogo. Bola rolando. Agora, a mesma pergunta que eu fiz, e falar nisso, o torcedor aí do ABC que tá na bronca, você disse que tem uma boa notícia que é a permanência do Alisson, mas o ABC segue sem meia. E não tem ainda a perspectiva de quem vai ser esse meia. Pois é, gente. Ou seja, o ABC vai pra última rodada da primeira fase e não tem jeito. O torcedor é interessante. O cara botou aqui, eu falei que o ABC tinha tomado de sete e depois fez nove. O cara botou aqui, o ABC nunca tomou sete gols numa partida. Seis no Maracanã e um aqui. Eu tô somando os dois resultados. Claro que não, o ABC não tomou de sete do Flamengo. Tomou de seis e depois tomou mais um. Então eu juntei tudo. Quer dizer, perdeu sete, levou sete gols e depois fez nove. Você literalmente passou a régua. É, passou a régua. Olha, o Edson Horácio disse aqui o seguinte. O ABC está se mostrando um time muito importante. Darcy Ribeiro é o nome do rapaz que mandou aqui. Não tenho lembrança de ver o ABC nesse campeonato ter emplacado três vitórias. Emplacou quando começou. Venceu treze, Souza e América. Somou ali os nove pontos, largou bem. Aí depois perdeu duas seguidas e depois começou a vencer de novo. Mas realmente, o ABC está oscilando muito. Mas essa oscilação, na minha opinião, não é fruto exatamente dessa equipe do ABC. Porque o Ricardo disse uma coisa certa. E o Negeba, né? O Negeba não está jogando. Aí o ABC ontem voltou a apostar no Marcos Antônio como meia. Ou seja, o ABC não tem o meia. Então assim, é um time que é uma oscilação que parece estar escrita já. O cara olha para o time e diz. Rapaz, esse time fora de casa vai sofrer. Dentro de casa sofre menos. Mas quando você olha para o time, você diz, vai sofrer. Porque não tem, cara. A aposta no Marcos Antônio é a aposta mesmo. Porque não tem um cara. Eu me espanto como uma perda de qualidade do Denner. Caiu, sumiu. Nem opção é, às vezes. O jogador que tinha quase promessa. Começou bem, uma promessa. Jogando bem. Um cara alto. Um cara de um porte físico legal. Um cara que começou bem. E elegante com a bola no pé. E elegante. Dando aquela pinta do 10. Pois é. E sumiu. Sumiu do jogo. O Marcos Antônio é a cara do pisca-pisca lá. Brilha, apaga. Brilha, apaga. É verdade. Aí apagou-se de vez novamente. E os caras não conseguem contratar, Ricardo. Olha, Tamar. Eu não sei se eu vou propor alguma coisa absurda ou não. Tá na hora de Moacir Júnior chamar o Wallace. Wallace. O Wallace. Só chama o cara? O Wallace. 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 E dizer, Wallace. Você quer jogar de meia? Eu vou lhe dar uma camisa 10 para você jogar. Você quer ser esse cara? E talvez. Será que não é a solução? O Wallace jogar nessa posição? Já falamos isso. A gente já falou disso aqui. A gente já observou. Ele está até tentando jogar. Voltando para receber a bola. Não chega. Coitado. A bola não chega nele. Eu vou ali buscar. Vou buscar. Vou buscar. Perdeu aí para o Souza. Perdeu para o Atlético Cearense. Qual foi a outra derrota do ABC? Calcaia. Calcaia. Pois é. Perdeu para o Calcaia. Essa acaba nem no rimbra. É errado demais. É errado demais. Na verdade, Calcaia foi o primeiro turno. Desculpa, ABC. Mas está errado. É errado mesmo. É. Não venceu no segundo turno fora de casa. Empatou com o central. São três jogos aí. É bem estável. Aí no Calcaia foi o de nove aqui. O Calcaia que perdeu lá 3x2 foi o primeiro turno. Finalzinho do primeiro turno. Por isso que a gente pensa que é no segundo. Exato. E foi quase colado na volta. Colado. Agora realmente essa oscilação aí. Eu concordo com o Itamar que tem aí a falta do elenco. Essa dificuldade aí. Jogador que se machuca. Não sei o que. Mas precisa encontrar um ponto de equilíbrio aí. Esse é o ABC. O ABC é isso aí, gente. Não vai chegar mais ninguém não. Vai chegar um meia. Quando, né? O sistema defensivo está fechado já. Pode chegar um cara ou outro. Mas esse é o time do ABC. E vou fazer a mesma pergunta. Eu sei que você está com o computador aí aberto. Por exemplo, para resolver a pergunta do Ico, como eu fiz para o América. Quais os possíveis adversários do ABC? E já sabendo que o ABC decide em casa. Então o torcedor do ABC é só dizer. Eu achei o máximo. O retrô ou o retrô. Não tem como o ABC jogar fora a primeira fase. É o retrô ou o Sergipe. Não, o ABC não tem como cair não. Não, mas o ABC é primeiro. Mas o Sergipe e o retrô podem trocar. Ele está de posição. Verdade. Ah! Eu só olhei para o Bahia de Feira. Rapaz, ele olha para os dois lados. O Bahia de Feira está fora, gente. Para disso. Isso é muito pejorativo. Brincadeira, gente. Ele olha para os dois lados. Essas são as possibilidades aí do ABC, né? O retrô, então é o outro? O Sergipe. O Sergipe. E aí? Vai mexendo, né? Como não tem como escolher em relação a se vai decidir em casa ou não, já sabe que vai decidir em casa o ABC, retrô ou o Sergipe. Muricy retrô na última rodada e Sergipe Bahia de Feira. Tanto faz. Não, tanto faz não. Deixa eu refazer. Tanto faz não. O retrô é time de empresários. Tem um belo do CT. Fez uma boa campanha no Campeonato Pernambucano. Não é assim também, não. Não é tão... Como é que está a campanha dos dois aí? Cara, é o retrô, quatro vitórias, sete empates e duas derrotas. Quantos pontos? Quantos pontos? Dezenove. E pega o Muricy, que tem cinco pontos apenas na última rodada. O Sergipe pega o Bahia de Feira, que estava ali brigando com o retrô até a última rodada. O Bahia tem quinze pontos, mas venceu apenas três partidas. Esse grupo tem muito empate. E fica nessa definição. Eu acho que a BC passa dos dois. É, eu também acho. Sergipe retrô aí. Porque jogar em Sergipe é sempre chato, né? É, o Sergipe tem mais camisa do que o retrô. Mas o estádio é grande. Mas o estádio é reganhado, é grande. O Batista é um estádio bacana, já estive lá. É um estádio espetacular. Eu acho que passa dos dois. Eles reformaram, é um estádio espetacular. Porque, assim, parafaseando o ouvinte, não tem nenhuma seleção brasileira. Mas especificamente nesse caso, são equipes que estão em momentos até piores do que o ABC. O retrô joga onde? O campo do retrô? No campo do retrô. No campo do retrô. Neles lá, no setembro do ABC jogou. O ABC jogou. O América já jogou. O jogo jogaram na Ilha do Retiro. Olha aí. Na Ilha do Retiro. Na verdade, eles estão jogando lá. Bate estádio. Bate estádio. Agora. O gramado é horrível. Não, mas deu uma melhora. Hein? Deu uma melhora. Inclusive, o último jogo na Ilha foi contra o Sergipe. Que é o que a gente está vendo aqui. 0x0. Que coisa, hein? Agora, a gente tem aí o adversário. Agora, a pergunta foi essa. O ABC pegando o Sergipe ou o retrô, decide em casa. É muita vantagem para o ABC ou tanto faz? Acho que é. Mesmo reconhecendo a força dos dois clubes que o ABC pode jogar, eu acho que ainda é vantagem porque o ABC decide em casa. O ABC decide... O negócio é... Tem sempre aquela filosofia. O negócio é não tomar muitos gols no primeiro jogo. É. Mas não pode. Se você levar de 1x0, você diz, eu posso tirar. Mas se você levar de 3, o caba já entra super nervoso. É praticamente xau. Não dá. Não é difícil. E às vezes, Icaro, 1x0 também não tira. Não deu para tirar ano passado. Lembra do Globo? Lembra do Globo? Eu acho que... O que me deixa com o pé atrás é que, por exemplo, o ABC não está conseguindo vencer esses jogos aí ultimamente fora de casa. Aí vai justamente... Começar fora de casa. Começar fora de casa, né? É um ponto que me preocupa aliada a essa inconstância. Essa inconstância. Que é outro paralelo que eu faço com a que a gente fez a pergunta do América. Porque, por exemplo, eu dizia que o América tinha perdido para o ABC e o Renatinho queria a recuperação do time, inclusive, moral, né? Ganhar do Campinense para dar aquela respirada. Não só pelos pontos, mas porque você dá moral. O ABC ganhou do América moral lá em cima. E fez um jogo horroroso, né? Um jogo horroroso diante do Souza. Foi horrível o jogo. Perdeu por 2x0. Vai voltar aqui para Natal para pegar o 13. Com a metade, 90% do time reserva. Porque o ABC voluntariamente tomou os cartões para os jogadores ficarem zerados. Você quer que eu traga a lista? E outros devem ser poupados, porque é um jogo que tanto faz. Não muda mais nada. Ou seja, vai ser um jogo maravilhoso. O 13 desclassificado deve vir com o time Z. O ABC, com todo mundo poupado, é um time J. O ABC vai ser jogando. Um time D. Mas seria importante vencer. Não é para terminar a primeira fase com uma vitória. Só por isso. Ninguém vai recuperar a moral, né? Cassiano está suspenso, Valderrama, Vinícius Paulista, Gustavo Henrique, Netinho, Rodrigo Fumaça e Felipe Manoel. Fumaça conseguiu tomar 3 cartões da manhã? Como foi isso, Antônio? Fazer falta. Que fumaça. Fumaça pode apagar. Ricardo Silva tomou 3 cartões da manhã. Sem jogar, né? Porque é bom que joga muito pouco, né? Um dos que entram menos. Como foi isso, gente? Alguém, pessoal de casa aí, mudou para a rua do dia. Não digam a ele que eu vou fazer uma brincadeira, não. Será que ele tem uma namorada na Bahia, não? Porque Roberto Nascimento... Fazer uma visita. Tinha um volante aqui chamado Roberto Nascimento no ABC nos anos 80, que ele tinha uma namorada na Bahia, era 3 cartões e o final de semana na Bahia. Só tomava os cartões quando chegava perto do final de semana para o terceiro. É. Passar o final de semana no lobby. Os caras desconfiam e diziam, meu amigo, esse rapaz tem uma... Entre aspas, porque aqui no Trata... Na época se dizia assim, esse rapaz tem uma negra na Bahia, não tem? Quer dizer, tem. Já é por isso que os cartões saem. Saem, mas saem. Olha, gente. Se você quer aproveitar toda a qualidade e praticidade do Nordestão na palma da sua mão, faça já suas compras online e aproveite a variedade de produtos e promoções imbatíveis que só a nossa mega parceria com os fornecedores pode oferecer. Acesse o site ou baixe o aplicativo do Nordestão. Selecione seus produtos, agende dia e hora, que escolha se vai receber suas compras em casa ou retirar nas lojas de Lagoa Nova, Santa Catarina, Ponta Negra ou Nova Pernamirim sem sair do carro com um clique e retiro. Receba tudo separadinho e organizado da forma mais confortável para você. O pessoal pensa que não, mas esse negócio do separadinho e organizado é a coisa melhor do mundo. E você chega em casa, as compras estão separadas, o que vai para a cozinha, o que vai para... É muito legal, ajuda muito na hora de chegar em casa. Então, gente, baixe o nosso aplicativo ou acesse nordestão.com.br. Nordestão Delivery da nossa casa. Oi, Tamar. Oi. Manda um alô aqui para a turma, né? Manda. Eu tenho dois tópicos aqui. Deixa eu mandar logo assim. Não, sobre alô. Ah, sobre alô, né? O maior flamenguista de Natal que tem é o Vitor Hugo Fernandes. Ele tem um metro e noventa e dois metros e poucos. Um pouco mais. Eu conheço alguns que ele não chega nem perto. Não, mas ele se destaca. Ele gosta muito da história do Flamengo. Ele é um dos bastidores do Flamengo também. Um abraço também para o Fredão, para o David e para o Alexandre Laga, a turma que está na audiência aqui do nosso programa. Um abraço para o Hugo Fernandes que disse que a resenha está demais e está má. E quero ir Antônio. Esquecer meu nome lá na frente. Ele botou e uma menção também para o Ricardo Silva. Uma menção honrosa. Escapou aos quarenta e quatro. Aos quarenta e quatro. Sim, e para terminar, essa menção aqui do Ivanildo. Eu estou vendo bem. Ivanildo Cortes. Ele disse, será que Suelton será o novo Boa Aventura? Eita. Obrigado. Vamos ouvir aqui mais torcedores. E a gente vai para o assunto Jogos Paralímpicos. Pode ser, Itamar? Vamos, vamos lá. O ABC de Cidade Santa Maria gostaria que fizessem uma análise. O ABC oscila nas partidas. Quantas derrotas, quantos empates e quantas vitórias o ABC tem. O Mequinha de Japecanga não oscila nas partidas. Quantas derrotas tem, quantas vitórias tem, quantos empates tem. Valeu, meu amigo. É, a gente está falando que o América está oscilando também aqui, né? Também, também. Inclusive, principalmente nos últimos três votos. A oscilação está sendo mais destacada e detalhada porque é o time que está em primeiro lugar. Porque é o cara do grupo. O ABC é o top do grupo. É o cara do grupo. É o primeiro colocado. Já nem pede na última rodada. E o detalhe também é que o próprio ABC fala isso aos quatro ventos que está oscilando. O próprio Moacir Júnior deu entrevista. O próprio técnico. Falou isso com a gente, né? O Tociciano.